Salve para Criatório Lima Campos, Rodrigo Icanários e Cantinho das Aves Se você também quiser aparecer no próximo vídeo, comenta a hashtag salve que eu vou escolher 3 pessoas para aparecer no próximo vídeo E fala meus amigos de Youtube, aqui é o Rafael Lopes trazendo mais um vídeo para vocês galera E vocês estão achando alguma coisa estranha né galera, alguma coisa estranha porque os passarenses estão todos aqui dentro Porque eu estou fazendo reforma que eu não vou mostrar agora com certeza Quando estiver pronto e tiver as gaiolas já penduradas, eu mostro a vocês a reforma Aí está todo mundo aqui dentro, está todo mundo aqui bagunçando aqui dentro galera E bora ver as novidades, novidades do meu casal, casal albino, casal lindão Eu gosto mais desse casal galera, não dou fim por nada nesse mundo Ele colocou um ovinho galera, colocaram um ovinho só Agora é só esperar Bora ver se ela vai cuidar, que ela está com mania de não cuidar dos ovos Ela bota e deixa lá, esquece Casalzinho aqui que eu formei, vocês viram no vídeo que eu formei esse casal Até agora nada, eu estou botando remédio para reproduzir Para ver se dá certo galera Eu espero que dê certo E bora aqui passar para o casal bonitão O filatinho dele acabou de sair galera, desse casal aqui Deixa eu gravar Acabou de sair da casinha E eu vou criar ele no dedo galera Vou criar ele no dedo Porque ele é tão mansinho Eu brinco com ele, ele já saiu, já está grandão E ele é bem mansinho, continua sendo manso Eles colocaram três ovinhos já Esse casal está animado Três ovinhos Já vem mais três em inglês Eles vão botar mais ovo com certeza Que bagunça galera, não repara a bagunça Esse está aqui Eu vou criar ele no dedo galera Rapaz, aparece na câmera Olha ele aí galera Depois eu vou falar o nome dele Vou escolher um nome bem legal para ele E vou botar um nome bem legal mesmo para ele E aqui o casal lindão Que eu misturei, botei um mestiço com um inglês E aqui está o filatinho galera Caramba, ela entrou mesmo na hora Sai mamãe Espera aí galera Bora continuar aqui Eu vou ver se ela sai para eu gravar Minhas calopsitas velho Essas calopsitas são muito legais Elas são bem mansinhas Bem animadas Olha a mamãe Saberia ele está aqui E ela está com três ovos O E4 Papai entrou agora Foi o que mulher? Olha lá o coreano Bora vir aqui Olha o papai Tomar cuidado aqui galera Que está aberto aqui em cima Aqui tem quatro ovinhos galera Um está enterrado ali Olha lá o coreano Aí vem os filhotinhos galera Olha escutaram ele Olha lá subindo galera Está vendo galera Que coisa linda Ui Está vendo Ui Olha lá subindo galera Que coisa linda Pô também saiu Bora ver Agora dá para ver Olha os filhotinhos galera Filhotinho Mestício Vou pegar um aqui Para dar uma olhadinha Vem rapaz Olha a galera Olha o bichão Ele vai ser Ai não dá para ver não Ele parece que vai ser igual a mãe Esse daqui Esse é o maior Esse aqui E os outros Bora esperar né galera Bonitão filhote galera Eu tenho que comprar uma câmera Uma câmera legal Para gravar os vídeos melhor Com a imagem mais definida E aí eu não sei se eu mostrei tudo já Aqui ó Fota aqui ó Eu formei esse casal galera Casal lindo Botei a fêmea Mestiça Ela é uma fêmea Mestiça Albina E o macho lutino galera Achei bem legal Essa mistura Esse casal né Albina e o lutino Casal lindo Bode esperar Agora o resultado Aqui é o A mesma coisa da linda Botei um Um periquito Comum Com Um australiano Com o inglês Com a fêmea Tem uns ovinhos aqui Que eu vou fazer Ovoscopia Para ver se deu certo Galera Bora ver se deu certo Mano E aqui ó O saque ficou com o espaço Da porra Sozinho Nesse viveiro Grandão Papai Sabe o que eu tirei galera Porque estava acontecendo Muitas mortes Os outros pegavam E tiravam os filhotinhos Da outra E jogavam Botavam pra fora E matavam Aí eu fiquei com raiva E deixei só esse casal Mamãe está cuidando Dos filhotinhos aqui Eu vou tentar mostrar Aqui pra vocês Botei aqui bem no cantinho Bora ver se eu consigo Galera Aqui um lápis Olha lá galera Tem um que uns Bora ver quantos filhotinhos tem É tem um Três filhotinhos Ou é quatro Tem quatro Quatro filhotinhos galera Deixa eu fechar aqui Pra não continuar o vídeo Que eu acho que não tem Mais nada não galera Só vou mostrar aqui Onde eu botei os outros Periquitos Assassino Eita Derrubei o lápis lá dentro É bom que eles brincam Minhas plantas Minhas plantas Estão aqui também E deixei esses daqui ó Deixa eles aí Deixa um tempinho Eles aí Depois eu vejo o que eu faço E é isso galera O vídeo está chegando ao fim Está chegando ao fim o vídeo Mas se você quiser assistir mais vídeos Você deixe seu like aí E se inscreve no canal galera Que eu vou estar sempre postando vídeos Para vocês Vídeos bem legais Pra quem gosta de pássaros Quem gosta de criar Quem cria E faz tudo por pássaros E sempre novidades né Tentando fazer misturas aqui Pra ver as cores que saem Curiosidade né Assim é só vou aprendendo E vocês vão relatando Vocês vão vendo Valeu Tá uma zoada do caramba Tem uma criança ali embaixo Gritando velho Que chato velho Tchau Valeu galera